A rede cheia significa dinheiro na mão. A piscicultura movimenta 4 bilhões de reais por ano no Brasil. Buscando uma renda extra para a família, a dona Nereide não perdeu tempo. Apostou no cultivo de peixes para ganhar dinheiro. A gente pensava assim, sempre nessa produção de peixes, para a complementação da economia familiar. É novidade para nós, porque é o primeiro lote, você ainda não sabe, mas a expectativa é de uma grande produção. O alqueire de terra, hoje com 3 açudes e mais de 60 mil peixes, antes era só pântano. Quando ela decidiu criar os açudes, contou com a ajuda da prefeitura, por meio do programa Piscicultura do município de Cascavel. Já são mais de 100 inscritos, 35 estão com o processo em andamento, assim como a dona Nereide e o seu Darcy, que participam da ação da prefeitura que visa até o final do ano ter pelo menos 70 pequenos produtores, participando da iniciativa que contribui para a maior lucratividade das famílias. É um projeto que visa aumentar a renda do produtor rural. Então, o produtor rural que já tem uma atividade na sua propriedade, ou que porventura não tenha, ele entra no projeto de Piscicultura, se a sua área tiver possibilidade, tiver água disponível, para que ele possa agregar valor. Um hectare de lâmina d'água, hoje, agrega um valor em torno de 30, 40 mil reais por ano. Então, isso para um produtor rural que já tem uma integração, que já tem o costume de fazer alimentação diária, os cuidados diários, é algo bem substantivo. O programa chamou a atenção do país. Está entre as 15 melhores iniciativas, reconhecidas pelo Prêmio Municiência, promovido pela Confederação Nacional de Municípios, para reconhecer iniciativas que contribuem para o desenvolvimento das comunidades. E nós pedimos para que a população possa votar no projeto de Piscicultura, que é o projeto inovador da cidade de Cascavel. A população votando, nós podemos ganhar esse concurso da Municiência, porque esse concurso é feito agora, nessa última fase, pela votação popular. Você pode participar. Atenção para votar é só acessar o site www.meiciência.cnm.org.br. A votação vai até o dia 27 de abril.